Essa é a maior caverna da nossa cidade, pelas próximas horas, eu e meu amigo Spider-Brito ali atrás, vamos tentar sair dela. Enquanto meu pai e os meus outros amigos tentam fazer a gente desistir do desafio do lado de fora. O vencedor ganha mil reais e um pote de mel. Hoje, junto com o meu rival, o Spider-Brito, a gente tá no mesmo time. Vamos ver, uou! Aí, vovó, olha onde eu tô. Primeira missão, então, vai chegar dentro da caverninha. Terra firme, rapaz! Tudo certo! Fala que eu não cheguei. Que comece a sobrevivência. Esqueci que eu não posso gritar, porque tem risco de cair as pedras de cima. Isso é verdade, essa caverna tem risco de deslizamento, caso a gente falasse muito alto. Falando nisso, esse é o nosso amigo Caetano, da Vertical Life. Vocês podem ver que ele até parece um personagem de desenho. Isso é porque ele é o profissional responsável por toda a segurança dessa aventura. Aí como é, entrar numa parte que já não tem luz nenhuma. A gente tá de dia, mas daqui pra baixo não tem luz nenhuma, totalmente escuro. Cara, o medo que eu tenha é de alguma aranha aqui. Ô, Caetano, não tem nada dessas paradas por aqui não, né? Tem, tem bastante. É? Serpente, morcego, aranha. Tá tirando, cara, com medo de aranha. Tá, mas é pra lá ou é pra esquerda? Aqui na Vertical Life 8 a gente só põe desafio. Tem, ó, tem dois caminhos. O super fácil e o difícil. Qual que vocês querem? E essa foi a primeira vez que eu desconfiei que o Caetano podia estar no time do meu pai, tentando fazer a gente desistir do desafio. Como é que você vai passar por aí, meu irmão? Pô, esse é o super fácil mesmo. Tá bem facinho. Não é, com certeza não é. Não gostei disso aqui não. Vamos! Parece que a parede tá fechando. Tchau, tchau pra vocês, hein? Quê? Tchau! Peraí, peraí. Nossa, mano, até agora. O que será que aqueles macorongos lá tão fazendo? 100 mil likes, de verdade. Pra mais vídeos assim? Ah, galera, 120 mil pra galera do Spider Dritto. Bora, galera. Não, 150. 150 mil likes. Mais 10 mil likes pra me lamber essa água. Não, se você tá vendo o vídeo, a gente já bateu a meta de 160 mil likes, tá porque o Gritto vai lamber essa água agora. Galera, por favor, né? 160 mil likes. Tem gosto do quê? De rocha. Aí, Brito, você tá ligado que você não tem escapatória, né? O que que eu fiz? Ah, não. Ah, não, velho, não. Vou fazer um segredo milenar dos Everbara Churisbango. Tô preso. O único espaço é daqui e até aqui. Aparentemente ainda tem alguma saída escondida nesse labirinto dessa caverna. Cara, vou ter que tacar a mochila primeiro. Maravilha. Vamos. Aê. Vamos, Chilo. O que que aqueles patinhos devem tá fazendo lá, né? Nossa vida tá bem melhor. Mano, tô com fome, velho. Tô sem energia já, mano. Quer falar com os caras? Ô, seus Mocoron, como é que vocês estão aí? Ô, Natan. Tô morando aqui, com o que tá aqui na escurinha. Felicidade dos caras. Já não lança mais comida pra gente, por favor, mais fome. Cara, nós tamo olhando aqui, ó, essa paisagem aqui, ó. Tamo olhando o mar, tamo tudo na boa. O que é que mais dá pra fazer comida de você agora? Ô, 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 ô. Por favor, Rodrigão. O Spider-Brite. Spider-Brite, essa nossa visita. Lança o capelete delicioso. Tá, tá, tá. Vamos lá. Câmbio, até depois. Você é do outro de hoje? Então vamos fazer a comidinha dos dois, né? Já que eles querem. Só que vai ser meio turbinada. Não, Parma, você não sabe cozinhar, cara. Não é assim? Não. Cadê o nosso cozinheiro? Elvis, cadê você? Eu. Ah, tá aqui, ó. Só aqui. Ô, Elvão, quanto tempo vai fazer a comida pra aqueles caras lá? Já tá pro fome, já, mãe. Ô, você não vai comer, não. Não, primeiro eu. Não, é que esse vai ser especial, você não vai querer comer. Ó, tempero especial aqui, ó. Na casa. Tá pronto, tá pronto. Só que eu acho que não precisa de muita comida, né? Eu acho que um copo pros dois já tá suficiente, tá bom, né? Pode ter mordomia não, hein? Uma sopinha de capeleco. Me avisa quando tiver bom pra parar, tá? Fechou. Vai lá. Mais ou menos, mais um pouco. Eu acho que eles gostam de ser pimenta. Eu acho que é pimenta, deixa eu ver. Quando for pra parar, sim. Comem, comem. Dá o garfo ali pra eu mexer, por favor. Tá ficando bom esse negócio. Aí, eu acho que tá bom já. Ó, parece molho mesmo. Se é pra gente tentar fazer eles desistirem, essa é a nossa primeira investida aí, hein? Deixa eu ver a cor. Nossa, nossa, muito bom, garoto. O garoto, tá preparado aí pra gente descer a comida de vocês? Vem, papai. Vem, que hoje eu tenho comida. Tá bom, vai descer, só um pouquinho. Tá lá, tá indo, hein? Renda-se colmeia. Fih, a gente aguenta mais 24 horas aqui, tranquilo. Mano, tá parecendo a Beyblade. Você pediu a comida ou Beyblade? Deve se tá uma delícia, mano. Nossa senhora. Mano, os caras fizeram um... O que é o nome disso mesmo? Macarrão, tipo um macarrãozinho pra gente, mano. Chegou, chegou. Vamos só ver o que ele achou da comida batizada. E aquela era oficialmente a pior comida que eu tinha provado na vida. O problema era que se a gente não comesse aquilo, provavelmente ia morrer de fome até achar uma saída da caverna. Ô, Natan, gostou aí da comidinha? Porém, tá aí, esse desafio vocês vão perder, essas pão-cão. Vocês estão, nossa, vocês estão malucos, mano. Ô, galera, vocês não vão desistir aí, não. Tá maluco? A comédia desiste nunca, mano. A comédia desiste nunca. Ah, então vamos fazer um outro desafio? Vamos jogar um pedra, papel, tesoura aí. Se vocês perderem, vocês vão ficar andando de cuequinha aí. Se vocês ganharem, vocês, a gente manda uma comida gostosa, sabe? Mas tem que ser gostosa dessa vez, né? Não, no mínimo deliciosa, mano. Pedra, papel, tesoura. Cadê papel? Tesoura? Sim, é isso. Ó lá, ó, nós resolvemos ser bem, bem bonzinho. E além da comida, nós vamos mandar um mapinha pra eles. Um mapinha que diz pra onde eles têm que ir. Tá indo aí, Natan. Nossa, o que é aquilo? Peguei. Ah, tá tirando, né, Natan? Os caras mudaram o atum, feio. Olha o mapa dos caras. Ah, mano, não. Deixa eu ver. Parte 2? Ah, mano. Desiste, comércio. Vocês vão perder. Então, okuromo, mano. Você vai ver, a gente vai ganhar essa jota. Desiste. Ah, ô, como é que a gente vai abrir esse negócio aqui de lá no atado? O mapinha mostra onde é que tá o abridor. O abridor tá escondido aqui? A gente escondeu aí ontem. Ontem? A gente veio aqui ontem só pra preparar o ambiente pra sacanhar vocês. Miguel, eu não tô acreditando. Ah, mano. Como é que a gente vai achar esse abridor de latinha? Vé, vambora logo, Natan. Eu tô com fome. Vou comer esse porcaria. Do outro dia, já, agora. De volta pra vida de Batman. Quase caiu, mano. Ah, não. Ah, feio. Tem cheiro de picles. Ô, Natan. Você tem algum medo, mano? Aonde? Que cobra, mano? Natan, atrás. Cadê, meu irmão? Ô, Calica. Ô, Calica. Ah, velho. O cara colocou a cobra falsa, mano. Eu não posso falar alto. Olha aí o que você faz. Ô, Caetano. Você tá no time deles ou no nosso time, rapaz? Ah, essa é amigável. Tchau, me, Snake. O abridor de latinha, mano. Em algum lugar, 20 metros pra baixo. Tá muito liso, cara. Segura. Olha lá, seus pão com ovo. Sabe montar o cubo, cara? Cara, não sei não, cara. Ô, Elvis, chega aí, então. Olha lá, ó. Eu vou te ensinar a parte mais fácil. Tá vendo a parte branca aqui, ó? A gente tem que fazer uma cruz, assim, ó. Depois a gente faz o amarelo em cima, gira assim tudo e monta. Entendeu? Não. O pé grande tá mijando ali na frente. Não é, Elson. São carlinhos. Pergunta se ele responde. Alô, alô, seu carlinhos. Toma sal, família. Brinta essa caverna. Conecta tudo. Que? Achei, cara. Mentira. Estão dentro da água. Olha isso aqui. Mentira. Não creio. Cara, tá, tá, tá. Nossa, cara. Let's go. Elvis, tá queimando, menor. Tá queimando. Como é que a colmeia deve estar, mano? A gente vai comer um chapérezinho aqui. Ô, cadê o queijo, mano? Vou pegar o queijinho lá pra gente. Vou buscar, mano. Boa. Ó, galera, fazendo o capeletezinho, só que dessa vez não é com pimenta. É só com queijinho, bem na boa, né? Tô com perna de vocês, Natan. Você tá cobrito ainda? Meu Deus, o cara não ajuda a fazer nada. Só vocês dois. Ah, tá tirando. O quê? Tinha um abridor, mano. Não. A gente não precisava ter procurado... Na lata. Não abre não, Natan. Nossa, tá muito ruim. Não abre não, sério. Começou uma corrida contra o tempo. Se a gente não comer isso aqui, a gente tem que sair muito rápido, mano. Então vamos, acelera. Meu Deus, que bom. Eles não têm isso lá, ó. Gatorade. Rodrigão, vocês não têm Gatorade, imagina o chocolate, mano. Tome. Ah, que bom. Partiu, preto, partiu, partiu. Tem pouco tempo, velho. Bora, 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 bora. Não, não, não. Pera aí, pera aí. Deixa, pera aí. Tem um monte de morcego aqui, ó. Vamos passar o replay de morcego. É, e o Caetano tava oficialmente tentando fazer a gente desistir do desafio. Não é trollagem, tá falando sério? É, não, não. É verdade, vai, vai. Daqui pra baixo? É, vai, vai. Morcego, cara. Que isso? Rapaziada, a parte do rapel. Dentro da caverna, outro rapel, mano. Nossa, eu não me lembro. O que tinha doido é um hobbit. Não, você trollou ele por causa da paz de dente ou vou ter que passar pra mim? Claro que trolei. Trolei? Trolei. Então não precisa? Não. Faz tempo que eu não faço isso. Eu chamo mãe, eu chamo mãe. Natan, o que você tá fazendo numa caverna, moleque? Ô, Rodrigão, conseguiu dar contato com o Natan? Vou tentar de novo, não tava dando. Meu Deus. Alô, alô, Natan, na escuta, na escuta, alô. Sem chance, ó. Alô, 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 alô. E isso é porque a gente tava tão fundo na caverna que não tínhamos mais sinal. Era hora de achar uma saída. Pera aí, pera aí, pera aí. O que foi? Não, não, vamos sair já. Vamos sair da parada. Não, calma, calma. A gente tem que desligar a lanterna. Aqui tem um monte de morcego. Eles vão ouvir na gente se a gente não desligar. Desliga, desliga. Tá falando sério? Tá falando sério? Não, desliga, tá falando sério. Em 3, 2, 1. Ai, 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 deu uma casca aqui. Deu uma. Bate, bate, bate. Não, 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 bate. Tô vendo uma luz. Tô vendo uma luz. Vai, vai, vai. A luz. Chegou. Não falei? Achou uma saída. Rapaziada, é a luz. A última missão. Sair da caverna. Só que ela era no nível do mar. E a maré estava subindo. Nós tínhamos que ser rápidos. Senão ela ia inundar. Água tá vindo, água tá vindo. Vamos, 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 vamos. Bora, 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 bora. Batei pouco tempo. Vamos, 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 vamos. Mano, a água vai subir mesmo. Ele não tava zoando, não. Olha isso. Pera aí que aqui merece. Galera, no momento que saiu esse vídeo, a gente postou essa foto. Lá no meu Instagram, arroba Natan por aí. Então curte, comenta, vim pelo vídeo que eu quero saber. Valeu? Olha os caras. Olha os caras lá. Conseguiram. Aí, rapaziada, se inscreve no canal rumo aos 3 milhões de inscritos. Segue todo mundo que tá aqui no Instagram, TikTok, YouTube. Inclusive, quero ver geral aí seguindo a Vertical Life que proporcionou tudo isso aqui pra gente. Valeu? Até a próxima aí. Fui.